Cavalheiros! Aqui é o Medigo, estamos jogando o Infernax, essa é a parte 2. O resumo da parte 1 foi o Chapuleta Morro Demônio aí. E simbora, pra não demorar muito, porque essa parte vai ser meio grande. Quero tentar fazer muita coisa e simbora. Matamos esse bicho aí na primeira parte. Mas em algum momento... Isso aí a gente já viu, vamos embora. Os caras, por favor, gente viva daquele massacre todo. Que bom! Esse cara aí, a gente sabe a fraqueza, usa o Escoletal do Machado. Ele fica no meio e não tem como lhe acertar. Pra cá? Vamos pra cá, rapidão. Você sabe que não é o lugar quando os inimigos te dão uma porrada e você morre. E quando não morre, né? De pouca porrada. Ainda temos o Zumbi e esses carrapatinhos aí. Poupa, acho que é pra cá, né? Peraí, vou fazer um negocinho aqui. Pronto, é pra cá mesmo. Tem um easter egg aqui. Eu não sei se o cara perde vida fazendo, mas tá com um ali. E é legal mostrar, vou mostrar. Essa parte é bem parecida com a parte do Simons Quest, né? O segundo Castlevania. É como eu falei na primeira parte, é meio que um remake de Zelda 2 e Castlevania 2. Sabe aquela parte do Castlevania 2 que você tem que ficar exatamente no lugar assim? Quando eu vi da primeira vez eu disse, cara, não é possível esse lugar ser tão parecido com o que tem em Castlevania. Deixa eu tentar uma coisa, aí você tenta ficar abaixado. E eu digo, pô, não é possível, cara, mas olha lá. Um easter eggzinho aí. Lá no Castlevania o furacão te leva pra um dos lugares principais que tem, né? Pra ir. Um dungeon. Se apenas Eagle soubesse que a Juliassi por 10 segundos num local específico invocaria um tornado sobre si. Ele não teria o feito. É que o cara morre. Tem sentido um tornado te matar, né? A laguinha é a conquista. E é rara, né? Acho que pouca gente sabe. 5% das pessoas que jogam sabe. Invoque o tornado. Acho que tem Z achando que é magia secreta, hein? Mas olha lá, um easter eggzinho, velho. Já temos uma vida ainda e não perde vida fazendo. Por isso que eu disse que eu perdi. Mas olha lá. Tem alguns easter egg aí. Eu acho que eu conheço mais um de Castlevania, né? No caso, quando chegar agora eu vou dar uma olhada pra não spoiler nada. Mas é mó da hora, velho. Cemitério com Belton. Com Belton os não mexi. Tem um mesmo bicho aqui ainda, né? Conseguindo. Vamos chamar um bicho que não dê pra encarar. Bateu com o chefe aqui na porta, já já entra. Mas não é pra cá. Acho que é pra direita ali. Tem um dinheiro ali e eu vou atrás. O dinheirinho ali. Aprende a falar direito, hein? Ah, o bom e velho Metroidvania. Quero ver esses bocuzinhos aí. Como é que quebra? Como é que quebra? Batendo. Eu tô batendo. Não é pra aí ainda. É pra cá. É com essas aventuras assim, né? O mundo aberto que você pega na habilidade pra descobrir pra onde é que tem que ir, o que tem que fazer. Eu acho massa. Estilo Castelina 2. Estilo Zelda 2. Estilo Zelda 2. Ué. Pega um dinheirinho aqui e vamos embora. Porque aqui não é muito bom. O monstro, beleza. Mais os spin aí, né? Eu não lembro desses personagens se ele tem aquela... O que eu chamo de síndrome de Mega Man. Se ele bater ali, cair e morrer... Eu não tô lembrando de ter isso não, né? Aí por cima a gente não vai caçar briga ainda, né? Nossa, aqui eu caio em cima do Peba. Eu tô tão... Eu vou falar em Peba. A gente tá rendendo os nomes esquisitos por bicho, hein? Esse é o Peba. Tá muito XP aí já, hein? Assim parece muito... Opa! Que noite horrível para você ter uma maldição. Ficou de noite. Pô, não é interessante que fique de noite no meio do caminho, não, né? O que tá acontecendo aqui? Uma fogueirinha? Pô, negocinho. O Robert. Saudações. Não é esse cavalheiro. Não é cavalheiro. É cavaleiro. Eu sou Robert. É um prazer conhecê-lo. Gostaria de participar de nossa celebração. O que tá falando aqui, cara? Esse... Parece cigano. Não tô gostando disso aqui não, hein, cara? Essa rua. Essa aí. Vem educar, o cara pode mandar embora, hein? Padinha, hein? Aquele maldito miserável. Me precisa sinalizar ele. Oxente, vai lá. Isso é mole. Não é homem não. O cara é padre. Vamos destruir aquele precioso tomo sagrado dele. O que acha? Poxa. Eu acho que você tá de zoeira. Não. Palhaço. Se eu tivesse acesso aos livros de James, poderia criar poderosas machistas. Um bruxo. Um macumbeiro. Um mau elemento e um vagabundo. O que você tá ruim aí? Acabar com essa festa já já. Você tá incomodado ali, não? Os caras tão ali fazendo uma ruaça no seu quintal, meu velho. Você não faz nada por mim. Esse é o James. Esses forasteiros se recusam a deixar minhar. Eles se recusam. Não causa um baita horroroso. Será que você poderia falar com eles? Na hora? Sim. É só me avisar quando eles estiverem indo embora. Eles me deixam bem tenso. Nova missão. Deu um jeito no grupo de vagabundo. É tudo vagabundo. Peraí. Tem maceta aqui pra vagabundo. Aqui ó. Pra vagabundo. Minha cara. Quem é o primeiro? O seu cônomo levantou logo. O que posso fazer por você? Você não deveria estar aqui. É. Meus homens precisam descansar. Partiremos assim que terminar nossas bebidas. Gostaria de acampar conosco essa noite. Você parece estar com sede. Cai na lábia de vagabundo aí. O cara confia com o cara que diz beba conosco. O cara confiaria num desgraçado desse, velho. Expulsar. Eu disse. Some daqui. Encarar. Certo. Calma. Sem problemas. Estamos saindo. Vamos lembrar disso. Não é muito bom mexer com cigano não né. Também não é muito bom deixar cigano aí. A solta no seu quintal não. Vamos embora aí. Missão atualizada. Deu um jeito no grupo de vagabundo. Quanto aí for embora aí. Deixaram um banquinho ali. É vantagem. Conx. Depois do James que ele arranjou um banquinho novo. Finalmente graças a você posso continuar meu trabalho em paz. Agora que pude me concentrar. Foi ligeiro hein. Vamos ler esta magia. Ela pode ser sua. Por um preço. Acabei de te ajudar. Alivi aí. Duzentos e cinquenta. Porra. É uma magia de cura. É da boa. Poxa. Arranjo desconto. O cara ganhou o banco de graças. Por ser os vagabundo aí. O cara não quer dar nenhum descontinho. Aí já cinquenta moedas para pegar magiazinha de cura. Que é interessante né. Magia boa. Estou pagando por poção. Ou melhor. A poção é de graça. Duzentos e cinquenta. Bora farmar umas moedinhas aqui. Aproveitar aqui. Né. A de noite. E esperar o dia chegar para mim. Olha aquele capiloto. Eu vou correr bicho. Deu me livre. Deu é mais. É o tempo de monstros que dê para encarar ainda né. Deu nem para ver eu aposto. Eu vi só o olho do bichinho aqui. Na gravação. A cara dela vai estar um pouco pior. Não vai dar para ver não. Um cão pulando ali. Deu devagarzinho aqui. Correio. Tá vendo ali ó. A cara da desgraça. Ele usa aquela estratégia famosa. Da descabelado. Só que no lugar de ir da esquerda para a direita. Ele pula da esquerda para a direita. Eu vou caçar a briga não. Eu não sei. Não morre não. Vai morrer fácil né. Você mole mendigo agora. Você mole. O cara toma uma porrada. Aqui cai dor e morre. Não posso não é ser mole. O negócio é estar com nível baixo. Aí já a gente volta mais forte. E chapuleta ele e a família dele. O cara sempre está formando moeda né. Que chato. E é por sorte. Não é. É sempre que o bicho vai dropar dinheiro. É só um lugarzinho mais fácil. Aqui está mais difícil até. Deixa eu ir lá para baixo. O fio daquele outro cão ali. A gente não está equipado para estar aqui embaixo ainda não. Eu acho. Vai vir morrendo fácil. E esse cidadão descabelado. Vou pegar a magia de Kuri e ir embora. Tem uma chavezinha ali. Não foi a chave que ganhou no primeiro capítulo. Para poder usar no primeiro dungeon. E eu não sei o nome. Vou conferir um dungeon depois de dar um. Uns voltinhos aqui. Ponto. 250. Vai ficar sem um tostão. Ponto. O que é que eu te ensino esta magia senhor. 250 né cara. Pô. Nossa o caro. Sei lá. Acho que é a primeira magia né. A terceira. Eu estava vendo. Não era para estar por aqui ainda não. Pô. As coisas da primeira cidade velho. Não comprou nada lá ainda. Recupere sua vida. É a primeira magia aí né. A primeira foi a terceira. Mas a primeira é a nossa. A primeira que pegou que é a terceira no minuto. O diazinho que não passa. O noite na verdade. Eu quero que fique de dia. Que vai navegar lá por cima. Tamo com magia nova mas. Não tem como curar a morte né. O cara toma Shibata e caído e morre. Punho de arco. Eu faço papelar aqui. Achei escuro também. O trio da descabelada. Opa. E manhã na hora. Mas eu não acovardei não hein. Eu estava pronto para. Para. Para seguir jornada. Não perde tempo não. Mas amanheceu também. velho. Ixi. Olha o violento. Aquele cara sobreviveu. Matou o esqueletinho. Eu acho que não vai ter sorte, não. Ele nem guerreiro era, velho. Era só um, né? Era esse aqui que vai morrer também. Vai correr que não tem como passar. Porra, não, cara. Fuja. Ou então pega XP pra nós aí. Parece que ele não morre mais depois de ter vencido o esqueleto. Até que tem como matar ele ali, não. Mas mandou bem, mandou bem. Fica apunhando a Olimpíada da Terra, me dá. Aqui eu vou pegar um monte de forma, né? Palavra aqui. Isso é muito esquisito. Pegar item, sei lá, formar Grind. Tancar! Os caras ficam me estupendo parável. Fica um negócio tão feio. E eu acabei acostumando a falar também. Vou pegar só um marrom dinheirinho aqui pra pegar. Essência, se eu não me engano. Ia precisar de 200 ou mais, né? Ficar aí tempo de marrom batendo é muito interessante. Peraí que eu acho que eu sei o que eu faço. Vou dar um cara aqui, dar uma volta pela cidade. Ó, o primeiro dungeon é esse aqui. Deixa eu usar a chave logo pra eu não estressar em outro lugar e esquecer. É a Fortaleza de Velshire. Esse é o primeiro dungeon, né? A missão é abrir aquela porta lá. E são cinco Orbs, né? Aí você tem que vir pra cá pra resolver essa fita. Mas eu vou só abrir a porta e depois aqui a gente volta pra ver isso aí. Que você ir pra dentro é mais complicado. A moeda ali ficou flutuando, velho. Eita. Mais uma vítima. Ele ali vai morrer também. Ah, na cabeça! Eu não... Eu não pude fazer nada. Não consegui nem me salvar. Você nunca viu um cara morrendo por um zumbi desse, né? Eu só vi o zumbi comendo o corpo do bicho, já. É porque o zumbi é meio palermo. P5 do XP tá valendo. P5 já é muito, hein? Vou ver pra cá como a gente faz. Vou pegar algumas missão pra poder ganhar o dinheirinho. E também ajudar o povo, que é isso. A prioridade é ajudar o povo, né? O dinheirinho não, que é isso. Ficamos sabendo que arruaceiros rondam as estradas de Darsov. O senhor poderia nos ajudar? Arruaceiros em Darsov? Me ajuda aí, né? Os bandidos foram vistos pela última vez perto da ponta de Velchário. Quase sempre durante a noite. Daí de noite você passa pra algum lugar, né? Pra dar um jeito neles, as estradas voltariam a ser seguras. Essa briga com o vagabundo aí pra ganhar o dinheiros. Mas é mais pra ajudar o povo, que é isso. Eu era um fazendeiro antes de minhas terras serem assoladas por monstros. Eu só queria poder voltar, meu senhor. Se eu te der a chave do celeiro, você poderia acabar com os monstros que estão lá, né? Por favor. Agradeço de coração. Minha fazenda fica após a fortaleza de Velchário. É fácil de achar. Bora lá. Fazer essa. Elimine o monstro dentro do celeiro de Velchário. Anoitecer, eu tava na cidade ainda, velho. Pra mim que esse ciclo de noite e dia não passava na cidade, mas eu devo estar confundindo o jogo. Vou dar uma olhada aqui. Entrar na igreja e perder dinheiro, mas pelo menos eu quero farro bem. Vamos ver. Esse dinheiro aí é pros pobres. Dá pra você roubar, mas né? Este faz é igual a igreja. Este bom aqui contém nossas esmolas para os pobres. Talvez você queira doar vinte e cinco peças de ouro, meu senhor. Não sei nem se eu tenho isso. Essa é fortuna toda, mas tomei. Tenho lá. Obrigado pela doação, senhor Igor. Todos os aprecierão sua generosidade. O que é que o dinheiro fica no baú, então? Vou dar o dinheiro a alguém aí que eu tô achando que eu fui roubado. Ó o padre. A fortaleza de Velchário fica após a cidadeira de Urzunt. Tem que encontrar as respostas lá. Dizé, tô sabendo de nada não. Faltando dinheiro aí ainda. Dando pra igreja. Quer dizer que eu não fiz o bem. Aqui não comprei tudo. Não sei, deixa eu ver. Ficou faltando tudo aqui mesmo. Duzentos e cinquenta. Ai. Mais um momento. Fazer as missões aqui. Pegar dinheiro e voltar pra cá pra comprar um negócio aí, né? A moça pediu pra matar um esqueleto, né? Mas é um... Tipo, tem um esqueleto tendência não. É um esqueleto chefe. Ele fica lá pra direita. Ao leste. O negócio é direita. Pra direita. Caralho. O jogo é... O jogo. Vagabundo. Vagabundo nas estradas de noite. O cara sorriu atrás de vagabundo. E também tem os cara... Do celeiro, né? Fazer a do celeiro primeiro. Olha lá os vagabundo. Não sei se eu quero me meter com eles ainda não. Tá bem armado o cara. Estamos aqui e vamos nessa. Me deixa em paz. Nossa, e passa pra cá tudo que tem. Olha tu, rapá. Ah, olá, meu senhor. Não te vi aí. Não quero encrenca. Deixe-me ir. Te darei cem moedas de ouro. Pô, tô precisando de dinheiro, hein? Deixe-me ir. Acertar o dinheirinho do cara porque estamos precisando? Dá-lhe uma chapuletada, seu ladrão. Vai ser prender por ter mais sua lenha. Certo mesmo. Essa briga. Tô com essa espada. Quantos mais cornos vem aí depois de tudo? Achei que ele ia lançar aí alguma coisinha. Vamos aí, outro talho. O mocho é uma montanha, é o tamanho do cidadão. Caralho, velho. Ó o Júnior, tá bom, olha lá. Oito moedas é. Ele não tava me oferecendo cem? Por que não roubou aí do cadáver do cara? Obrigado por me salvar. Vem aqui para consertar a velha roda d'água. E abrir uma loja. Se voltar mais tarde, posso te dar algumas coisas boas a oferecer. Dar. Quero ver alguém dar alguma coisa. Que você ajude os caras. Ele não é coisa para vender. Eles vendem coisa para você. É muito foda. Retorne. Ah, tem que voltar o cara para completar a missão, né? Aproveitar e fazer logo. Tem que estar para cá. Tentar, né? E matar o vagabundo do resto aí. Não, 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 não. Fique longe, capetinha. Vamos aprimorar. Dá para a força, cara. Aí é boa. Poder nível 3. Ah, vai mudando, né? Esses ícones aqui. Vão ficando mais legalzinhos, ó. Já o terceiro upgrade aqui da... Dessa parada. Qual o nome disso, cara? É uma manopla? Isso aí mesmo. Eu vou palpar outra coisa. Acho que era mana, né? Vamos com a magia aí que consome a mana todinha. Deixa eu pegar, velho. Eu salvei aqui. Não era para ter salvo, não. Aconteceu alguma coisa de errado aí. Simão. Pegamos a mana. O que é que eu ia fazer? Ah, sim. Os caras do... O bordel aqui. Como ela... Isso aí mesmo, cara. O celeiro, mano. É bordel. Ah, chapoeta. Não subi só de um. É o momento perfeito para farmar agora, né? Mas não vamos ficar para cá, não. A chave do celeiro que o cara me deu é abrir essa porta aí, né? Precisava de chave isso aqui, né? Essa porra aberta. Sem teto. É chave, cara. Ainda precisa da chave para essa porra. Vou pegar só mais um negocinho aqui. Não vou ficar perdendo tempo não, né? Vamos embora. Vamos fazer logo essa missão aí. O negócio é morrer, mas... Bora lá. Essa porta quer dizer chefe. E quando fecha assim, quer dizer que você tá... Que ele tá trancado aqui com você. Hehehe. Passei o porrinho. O invocador... Ele dá uma tremidinha e chama os bichos. Aí, quando você tá com o poder no nível assim, ó. Tranquilo. Quando você tá aprendendo a jogar, velho, você chega aqui despreparado, cara, né? Olha lá o tamanho da bagaceira. Tô chamando o zumbi. Se você chapulou ele, ele nem faz dano. Ah, se esse zumbi desse um XP, cada um pelo menos, né? Pô, não foi dessa vez não, camarada. Põe de sangue aqui. Esse é um necromante. Ele tem aquelas roupas de tarado mesmo. Tem quem vai... Mostrar as portas de baixo. É só levantar e mostrar. Esse é um tarado necromante. Eita, me joguei no bicho. Ah, morreu já. Ótario, velho. Não tava olhando pro HP dele, que tava lá em cima. Tava preocupado, não. Perdeu a cabeça. Elimine o monstro dentro do selo de Valkyrie. Vamos voltar lá pegar nossa zero recompensa. Ou melhor, vamos voltar lá pra reportar o bem que a gente fez, né? Aí eu sou ele do cara aí. Do jeitinho. Ele não queria ser fazendeiro de novo. Essas noites são muito perigosas, velho. Olha lá, o cara já tá em cima de bicho. O maior perigo dessa noite é aquele capetinho ali e aquele outro... Ele outro possuído. Mas não tem jeito, hein, cara. Sempre morre um jão aqui. Um, dois, se eu não correr pra salvar aquele outro ali. Pá, na cabeça. O cara não podia botar essas tochas, né? Era tipo... Em lugar nenhum porque amanheceu. Mas pode, né? O cara no lugar de tá levando a tocha na mão e andando de um lado pro outro. Podia ter colocado aí no fundão, sei lá. Acordar de noite. Esses caras são trabalhadores, dou valor demais. Vou entrar aqui. O cara também não descansa muito, não, né? Tem até a opção de descansar nos estabelecimentos, mas... Obrigado por lidar com os arruaceiros. Esses caras eram arruaceiros, né? Manda aí meus agulumes para reparar a área. Tão cumprida. Cadê meu deneiro? E pelo bem, mas ser recompensado também é bom. Cenzão. Cadê o... Quer ser fazendeiro? Pessoal, seja pela ajuda e quem sabe agora eu possa reconstruir minha fazenda. Quem sabe agora você me paga. Por eu ter lhe ajudado. Cenzão também, pronto, lá. 250 pra poder comprar o que precisa, né? Tamo com 300. Igreja não entra mais não, pelo amor de Deus. Entrou, perdeu 25. Não, mas já, já, né? Pra onde era mesmo? Comprar as coisas, um animal. Comprei tudo aqui. Aqui é, pronto. Aqui foi justamente isso que eu deixei pra trás, né? Comprar a magia e a vida. Entendi. O Artur... Sem... Essa é a primeira. Qual a segunda, velho? Se pode, já dá pra melhorar esse escudo, velho. A gente acaba de ajudar o cara, né? Procar itens e uso. Tem uns atalhos ali em cima, pra como usar, né? Eu gostaria de aprender. Vou comprar a vida. Mas tem como usar esse jogo com o controle de NES? O controle de NES tem quatro botões, né? O Start, Select, B e A. E o Direcional. Não tem tal... Eu creio que não, é muita coisa. Tipo, esses atalhos deixa mais fácil. Se der pausar no menu ou trocar no menu, ia dar trabalho, né? Aí você deixa o Start. Não tem um controle de NES ali pra usar, né? Não. Quando o jogo é assim, velho. Tipo, com esses gráficos assim, de 8-bits, hein? Uma musiquinha legal assim. Não, tem outra coisa. Usa PID e dá um controle de NES. Mas eu acho que esse aqui não dá, né? Só pode usar a magia. E a poção, se fosse... Vai jogar o jogo animal. Deixa eu ver. Se der pausar daqui, né? Você equipa aqui. Aí deixa a magia pausar no Select. Deixa esse menu no Start. Bem, ataca. Apula. Ah, entendo. Se der pausar daqui... Eu não vou escapar de a poção, não, né? Mas deixa a magia num botão e a poção no menu. Mas eu acho que ele não vai dar pra usar a poção no menu, não. Vamos embora. Agora que eu estou ficando muito doido. Quer pra lá? Eu corri feito uma garotinha porque... Ah, por causa daquilo ali. Ah, porque tava fechado, né? Era por causa do cãozinho, não. Socorro! Tava fechado, eu sempre subo e ando embora. O cãozinho foi só detalhe. Tô chato pra morrer de novo. O senzão, olha lá, posso aprimorar sua magia de escudo, boa. Olha lá, o cara aí já melhoramos o escudo. Eu nem usei o bicho sem melhorar, mas não vai me dar muita correndo, ele só recupera a vida. E serve pra tomar menos dano quando ativa. E cura ligeiramente suas feridas, ele gira por 2 DMP. Fica melhor porque a outra cura é tudo, mas ela custa muita mana, essa custa menos, né? E deixa eu mostrar pra não... Eu acho que o escudo é o mesmo, né? Só que agora ele tá curando ali em cima, era pra ter testado antes. Perdemos a chance de ver a magia em ação. Já melhorou aqui a vantagem, rapaz. Eu não sei se estamos preparados pra esse dungeon ainda não, mas vamos tentar, né? Só que a gente vai tentar no próximo episódio, que é um dungeon inteiro, né? É um mapa completo. Imagina um castelo de Castlevania. Isso aí mesmo. Só que bem menor. Pô, imagina um daqueles dungeons do Zelda 2, cara. Porque, né? Zelda 2 e Castlevania 2, o negócio é esse aí mesmo. E obrigado, cavalheiros, pode ter até aqui. No próximo capítulo a gente se aventura lá dentro, se der alguma coisa errada, né? Deus abençoe. Vamos almezar. E vejo os senhores na próxima. Iiiiiiii...